Muitas pessoas falando do rosto inchado que a Joelma apareceu num show. Os fãs dela estavam preocupados, mas a assessoria disse que foi uma consequência da Covid. Na verdade, quem tem preenchimento com ácido alurônico no rosto pode apresentar a ETIP, que é um edema tardio. Tá tudo bem com o preenchimento, mas aí você passa por alguma resposta imune acentuada, como a caso da Covid, e o corpo lembra de reagir também ao preenchimento. Junta isso ao fato de que o ácido alurônico é uma molécula que puxa bastante água, e agora nós temos quando tem uma grande quantidade e bastante inchado no rosto. Esse quadro tende a se resolver espontaneamente. O que mais me chamou a atenção? Uma cantora que trabalha com imagem deve estar com impômodo no rosto, honrando o show. Mulherão na porta.